Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Estou aqui fazendo um manípulo aqui de madeira, né? Cansado de passar raiva com esse manípulo aqui de plástico, isso aqui quebra toda hora. Decidi mostrar pra vocês aí, maneira simples de resolver esse problema, tá? Um pedacinho de madeira, estou usando aqui o rochê e vou mostrar o passo a passo aí pra fazer, né? Um pedacinho de madeira. Então, vamos lá. Um pedacinho de madeira. Então, vamos lá. Um pedacinho de madeira. Coloquei uma colinha aqui no parafuso. Vamos fazer um lixamento rápido. Um pedacinho de madeira. Um pedacinho de madeira. Um pedacinho de madeira. Um pedacinho de madeira.